Hoje o Ministério Público Estadual e a Secretaria de Segurança Pública discutiram o horário de funcionamento de bares e boates em Macapá. Vamos até o MP agora de estar ao vivo, a repórter Ruani Lima. Oi, Ruani, boa tarde. Esse é um assunto que já se discute há muito tempo. Desse encontro agora pela manhã, já teve alguma decisão? Oi, Aline, boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham nesta quarta-feira. Aline, ainda não houve uma decisão. Hoje foram levantadas as demandas da segurança pública e também dos empresários para ser criada uma nova legislação que atenda as duas esferas. Na verdade, a lei que regulamenta os horários de funcionamento desses estabelecimentos, ela existe desde 2004. Mas só agora ela está sendo fiscalizada com mais intensidade por causa do aumento das denúncias de poluição sonora. E esse é o principal, principal entrave aí com a segurança pública, porque gera um custo muito alto para as equipes, para deslocar as viaturas e também para os empresários, porque encerra aí cedo o funcionamento, o que gera prejuízo. A gente vai começar essa entrevista hoje falando com o secretário de Segurança Pública, ele, Cláudio Alencar. Secretário, como eu já mencionei, gera um custo muito alto. E como resolver essa situação? Como criar um ponto comum? Veja só, não existe solução fácil para problema complexo. E essa mesa hoje aqui representa a tentativa de todos nós de consensuar e trazer uma legislação moderna e que atenda ao interesse de todos. Reconhecemos que os empresários exercem uma atividade muito importante, temos famílias que precisam trabalhar na noite e nós não podemos excluí-los. Mas o Ministério Público hoje aqui, como mediador, vai entrar nessa grande discussão para que a gente tenha uma legislação que possa ser cumprida. Que a segurança pública não tenha mais que se preocupar com o fechamento de bares, boates e tudo mais. Se a gente... Secretário, hoje o número de denúncias em relação à poluição sonora tem sido absurdos, principalmente aos fins de semana, que começam praticamente na quinta-feira. O ano passado foram 35 mil chamadas de poluição sonora. O deslocamento de uma viatura custa em torno de 700 reais. Isso é um custo muito alto para a segurança pública e eu quero crer que se nós tivermos um consenso aqui, vai sair todo mundo ganhando. Mas aí é para cumprir a lei. O Ministério Público vai exigir o cumprimento dessa lei. Por isso que nós procuramos o Ministério Público como fiscal da lei, para que ele dê efetividade à lei no cumprimento do que sair daqui. Tá certo. Aline, a gente vai conversar também com o representante dos empresários, que é o Alain Christophe. Hoje, a lei prevê o seguinte. Bares e restaurantes de domingo à quinta-feira até meia-noite, sexta e sábado, duas horas. Casas de show e boates de domingo à quinta, duas horas da manhã, sexta e sábado, quatro horas. Alain, qual é a principal dificuldade para cumprir esses horários? E também quais são os prejuízos a vocês? Encerra o horário quando a gente começa a vender. Não existe isso. Eu acho que é muito importante isso. O secretário ter chamado todo mundo aqui numa mesa para que todo mundo coloque seus problemas. A gente chegue num consenso. Importantíssimo. Você não pode parar um show no domingo que o avião chega meia-noite, uma hora da manhã. Como fazer um show até duas horas da manhã? Não tem. Então, acho que é muito importante isso para a gente quanto empresário, para a secretaria, para todo mundo chegar num consenso e poder cumprir a lei. Porque ninguém quer estar fora da lei. A gente quer trabalhar na lei. Mas quer que a lei também se adeque ao que a gente precisa. Hoje, eu ouvi você falando durante a reunião que essa questão dos bares que ficam com open bar acabam gerando ainda mais dificuldade para a classe, não é? Na verdade, o que é? É porque bares operam como boates. Ficam até quatro horas da manhã. Boates vai operar como o quê? Então, tem que cada um estar no seu destino. Se é bar, é bar. Se é restaurante, é restaurante. Se é boate, é boate. Eu acho que todo mundo tem que trabalhar, cada um, dentro do seu destino. Aí fica bom para todo mundo. Aline, está no estúdio pedido para fazer uma pergunta para você. Só um minuto. Rônia, aproveitando aí a presença, Dona Cristóvão, eu queria saber o seguinte. O Ministério da Justiça determinou que a partir de agosto não pode ter uma cobrança diferente, por exemplo, em casas noturnas, para homens e mulheres. Aqui em Macapá, nas boates de Macapá, isso já passou a valer? Já está tendo essa cobrança igualitária, independente do gênero, né? Aline, é o seguinte. É em relação à lei que iguala os valores de ingresso para homens e mulheres. Já começa a valer hoje. E aqui no Mapá? Para a gente não chegou nada, para a gente ainda não está valendo. Entendeu? É muito complicado, porque são... É muito diferente. Mulher bebe menos naturalmente pelo porte físico, por tudo mais. Mulher precisa de menos segurança, precisa de menos tudo, entendeu? Então, assim... Eu não sei quem foi que criou a lei, mas eu acho que não pensou muito no empresário e não pensou muito na mulher. Entendeu? Eu acho que não tem a ver com igualdade. Eu acho que tem a ver com porte físico, com uma série de outras coisas. Enquanto não houver uma notificação, não vai ser cumprido. Enquanto não houver, não vai ser cumprido. Eu acredito que por nenhum empresário. Muito obrigada pelas informações. Obrigada, Alain. Obrigada, secretário. Aline, a gente volta com você no estúdio. Obrigada, Ruane, pelas informações. Então, aguardar ter essa notificação, mas não é só uma questão de segurança para mulher, na verdade. É uma questão de igualdade. Homens e mulheres pagarem sim valores iguais. Afinal, a gente defende tanto que tem a igualdade de várias formas. Ruane, obrigada.